Ó, ó, buguei, buguei, ó, nossa, olha isso, ó, voltou, voltou, voltou uma maravilha, mano, nossa, eu voltei tudo bugado, mano, nossa senhora É agora, é agora, família, é agora, será, será? Ó, um beat, finalmente, estamos online, Roblox, vamos ver, mano, entregue no ximundo, vai dar bom, bê, ó Ó, ó, por enquanto tá safe, enquanto eu não escutar a musiquinha, eu não vou ficar feliz Pera É, rapaziada, mano, depois de muito, depois de três, mais de três dias, finalmente, Roblox, Roblox e tá online, bom, vamos lá Tem bastante gente aqui nova aqui no canal, pra quem não sabe, eu jogo bastante no live, ok E agora, eu vou dar uma olhada, nossa, resetou aqui as palavras dos meus dias aqui, ó, foi resetada muito aqui Deixa eu ver uma coisa, será que a minha... calma aí, eu quero dar uma olhada pra ver se não foi nada resetado Se não deu nenhum problema, porque acontece, quando o jogo caiu, eu fui uma das pessoas que tava tentando entrar, é, de forma desesperadamente Ou seja, minha conta tava desblogada, mas tava lá tentando entrar, tentando entrar, tentando entrar, tentando entrar E o Roblox comentou que era possível que a sua conta fosse zoada, né, você perderia o rejeito da sua conta Se isso bugasse Ai, que susto Vamos lá, por enquanto tá safe, por enquanto, nada de errado Tudo tranquilo, ó Bom, aparentemente não tem nenhum problema aqui, tá super tranquilo, deixa eu ver, genkais Ahn, certinho, pá, deixa eu ver aqui, tá, beleza, master, ok Tá, aparentemente tá tudo certinho Aqui, resetou meus personagens? Não, não resetou Aqui, eu realmente achei que poderia ter sido resetado, tipo, sei lá, os personagens aqui terem sumido Mas, aparentemente, o save da minha conta foi super tranquilo Vamos ver agora, mano, eu vou na Amber, eu quero na Amber no público Eu quero ver como é que o pessoal tá na Amber, mano, não sei Porque, assim, o Roblox, ele meio que já mandou uma mensagem, assim que você entra no Roblox Ele meio que já mostra ali que, tipo, tá aberto o jogo gradualmente, ou seja, tá aberto o jogo de pouco a pouco O pessoal ia entrando, pra, no caso, todo mundo entrando de pouquinho a pouquinho Por quê? Pra você não sobrecarregar Porque, se muita gente entra de uma vez, é perigoso, é perigoso Então, pra evitar esse tipo de colapso na plataforma do Roblox Eles tão liberando gradualmente, devagar e tal E conseguimos, aqui, jogar o nosso queridinho joguinho do Shindolife, mano Que é o nosso joguinho Narutito, mano Vamos ver, em certo momento, a sua Eu também quero ver se eu vou encontrar alguém do nosso clã aqui Alguém que tá vestido igual o nosso personagem do clã do Tercivão Tá, tamo aqui, beleza Vamos lá, ó Eu tô lagado? Aparentemente não, aparentemente tô safe Então, acredito, acho que tá 100%, cara Ó, nossa Olha isso, mano Literalmente, nesse lobby que eu entrei aqui no Shindo Tem pouquíssimo, mano Quem joga Shindo, tá ligado Que isso aqui é lotado, mano Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco Seis pessoas Sem contar comigo, mano Aqui no jogo Nossa, tá Assim, beleza Tá um pouco estranho aqui, mas tranquilo O importante é que voltou A gente consegue entrar aqui no joguinho, tá ligado? Deixa eu ver transformar Tá safe Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Pera aí, mano Não, não, calma Eu usei um cara sem querer, velho Mouse Calma, você vai começar a me atacar Pera Mano Calma aí, calma aí Deixa eu testar uma coisa O cara vai começar a me atacar Beleza Tá, eu quero testar muito uma coisa aqui, mano Pera aí que eu Calma Ah, tá Ah, nossa Eu achei muito que a animação do modo tinha cancelado Porque eu ative a Donkey e não tinha Eu não sei Acho que eu nunca tinha reparado que ela não Que ela não tinha animação Deixa eu ver Beleza Mano Aparentemente tá tudo tranquilo Nossa, tem uns caras em inglês aqui, ó Alguém BR Cara, eu acho que eu tô jogando com uns gringos aqui, mano Tem uns gringos, tipo War Polish English Mono Não Esse X Black Bem-vizona Certeza que é português, mano Certeza que é português X Black, mano No Alguém BR O cara entendeu muito bem, mano Uh, as beijudamas Toma Aparentemente é tranquilo Eu vou tentar aqui entrar no outro No outro Numa outra ember, ó Vamos lá Mano, tem pouquíssimas pessoas Num servidor de Roblox, cara Num Não, não sei Num cedor de Xinga Porque num cedor de Xinga Quem joga sabe O comum VUCA É, eu entendo mesmo, né Tá, o X Black tá aqui Eu entendo o mesmo servidor, mano Isso tem quanto eu tenho Acho que tem umas 40 mil pessoas jogando Não tem Cara, literalmente tem pouquíssimas pessoas Calma aí, pera aí Eu vou ser o seguinte Eu vou Eu vou entrar na Com Alguma Algum outro servidor Depois eu vou voltar pra isso aqui Porque, cara Mano Pra quem joga num servidor público Eu já joguei Então eu sei como é que é O servidor público Ele é literalmente lotado É uma bagunça É tipo, literalmente A destruição geral, mano É um Um socando o outro Poder lhe putecular Alguém farmando Aí fica Alguém atrapalhando É uma Uma Enfim, tá Sem problema Cara, ele tá com o Halloween update 1 Infelizmente Por causa Desse bug, né Do O fato do Roblox ter caído Infelizmente Alguns jogos não foram atualizados E um desses jogos foi o Shino Live Que é bem provável que vai ser atualizado Apenas na semana que vem, mano É bem provável Ó, vamos lá de novo Eu vou na Ember novamente, cara Eu vou de novo na Ember Eu quero ver se eu vou ficar Num algum outro servidor Com mais pessoas, mano Que, cara É muito surpreendente Você estar num servidor da Ember E ver pouquíssimas pessoas No jogo, mano Tipo, é muito É assim É compreensível por quê? Porque, obviamente O jogo não voltou 100% Mas acho que tem Quarenta e poucas mil pessoas Jogando, né, mano Algum ganhinho Pô, achei Sei lá Trinta mil dessas pessoas Tendo servidor privado, velho Que não é possível Tá, vamos ver Ó, tá um pouco lerda aqui, né Acho que esse nosso fio não voltou 6, 6, 100% Tá indo devagarinho Chave Naquela empurrada Naquela empurrada Negado o fio? Tá tendo azul Aí bugou, certeza Ixi, tio Tá, voltou Não, nem ferrando Que tá eu sozinho Nem ferrando Não, eu fui pro servidor Eu fui pro servidor privado Certeza Eu acho que eu cliquei Eu deve ter muito ligado No servidor privado Sem querer Eu não reparei Eu cliquei, mas não reparei Nem ferrando aqui, ali Ah, calma Servidor público, mano Eu, eu, eu Certeza que eu fui pro servidor privado Que eu meio do vindo Não Ah, tá Tem mais gente aqui Ah, beleza Aqui tem um pouco mais de pessoas Mas, mano Era pra ter muito mais pessoas aqui, mano Era pra ter muito mais pessoas, ó Tá, aqui tem uns beck, ó O moleque me bugou no ar Achando que isso vai me parar Tá, é Realmente o pessoal voltou Em peso aqui, então, mano China Life Voltou Em peso, maluco Tamo aqui no jogo Espera ter um pessoal pra cá Vamos ver se a gente Contou algum pessoal pra cá, mano Nossa Acho que tá fazendo combate ali, véi Calma Eu vou participar do combate, mano Hoje Eu vou badernar Hoje como a DM tá off Hoje eu vou badernar, mano A DM tá off Hoje eu vou badernar, mano Nossa Ó, buguei Buguei Ó Nossa, olha isso Ó Voltou 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 uma maravilha, mano Nossa, eu voltei tudo bugado, mano Nossa senhora Ó Ó Alguém da minha gang Ow Ah, não é da gang do Terceive, não Eu achei que era da gang do Terceive Pô Eu achei que era da gang do Terceive Mas não é Ó o outro cara de Akatsuki aqui, ó Ó Nossa, tô muito lagado Ah, o cara tá de Nagato, mano Que legal Ó Os dois da Akatsuki aqui, ó Salve, Nagato Aqui, ó Salve, Nagato Salve, Nagato Ó, Reneganzão Brabo Até que eu acho que o Reneganzo Supremo do Sasuke, mano Moleque, seu cara é rico Porque alguém trabalhou pra O que você tá falando do que, mano? Oxi Salve Salve Oxi Ele me conhece, cara Será, mano? Ó o cara bonitinho Pode ser um pouco mais vermelho o cabelo Tá um pouco rosado Mas enfim Tu não é o maluco lá? Que maluco lá? Do serve caído? É eu mesmo É eu mesmo Ó os caras me conhecem É eu mesmo Então eu até tei mesmo? Do Roblox bombado com saber de luz É eu mesmo, caraca É eu mesmo É eu mesmo, mano É eu mesmo O bombado com Com O sobre de luz Ó o cara me conheceu, mano Caraca Sobe, rapaziada É eu mesmo Manda Ó, vamos lá Manda um oizinho Pro vídeo Manda o oizinho pro vídeo Não acredito Manda o oizinho pro vídeo Ó, ó Nossa, o cara que tá Ó o cara que foda que ele dá, mano Ó Oi, caçadas Ó O cara das casadas, mano Cala o gás Cala o gás Mano, então, velho Xindo voltou Suavão, tá ligado? Tá, mano Tá tranquilo, porque assim Dá o p... Tá dando uma pequena lagada Tá dando Mas aí já não sei dizer Se é a minha internet Ou o seu Roblox Mas acho que é a minha internet sim Acho que é a minha internet Tá bugadaço, mano Mas, mano Xindo voltou Finalmente Agora É só isso pra atualização Porque Pra quem não sabe O X-Live foi cancelado No caso, assim A atualização foi cancelada Por conta do bug Não tinha que totalizar Então a atualização provavelmente De Halloween Que era pra ter saído Nesse sábado Que era Halloween Vai provavelmente Vai ter que sair na semana que vem Que vai ser no dia 4 Eu não sei que dia Mas vai ser no próximo sábado Tá ligado? É bem possível Que, sei lá A gente faça uma live Nesse update Eu vou fazer Você serve? Oi? Oi? Deixa eu aqui Oi? Eu mesmo? Eu mesmo? O cara tá esquecendo É bonitinho, hein? Ah, ele tá... Pera Calma, calma aí Calma aí Calma aí Ele tá com... Ele tá sim! Ele tá gang, mano! Ele... Você... Pera Você tá com a roupa? Ele tá com a roupa! É que aqui que não tá atrapalhando Mas ó, você vir por aqui, ó Ele tá com a roupa ali, mano Ah, ele tá sim, ó Que da hora! Que legal! É da gang, né? É da gang É da gang Esse cara é da gang, mano É assim, ele tá com o outro Eu já lego de frente Mas não tem problema Mas ele é da gang Sim, sim Aí sim, maluco É da gang Mas enfim, mano É por aqui que eu vou Deixando o vídeo, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado Vai ter muito vídeo aqui Muito foda, beleza? Vamos trazer muito mais conteúdo Agora Agora É possível que eu não vou mais trazer Aqueles vídeos aleatórios Que eu tava trazendo Que vocês tavam falando Ah, esse vídeo tá sem conduz Tá trazendo conteúdo aleatório Tá bom, eu paro Ah, ele tá usando o mesmo olho que eu Aliás, eu vou ter que... Ah, ele tá usando o mesmo olho Que eu tava usando antes Tá muito foda o seu olho Aliás, eu vou usar ele depois De novo, né? Eu curti muito ele Mas agora Não tem aqueles vídeos aleatórios Que vocês... Se bem que tem pessoa Que curtiu, né? Enfim, vocês que sabem Se tem vídeo aleatório Comenta aí, se você quiser Comenta aí também Bom, comenta aí também Falou Ah, tô muito feliz Que Roblox voltou Mãe! Roblox voltou, mãe! Voltou!